TV Co-Creativo apresenta Segundo Encontro Co-Creativo e Senador Modestino Desta vez Caio cria um evento e convida seus amigos Ei galera, vocês conhecem alguma história de que chegou? Eu conheço uma Qual? É a história do Romãozinho Vocês conhecem? Não Então, é o Romãozinho é um moleque que precisa contar assim E pegava as pessoas e batia e tal É isso aí Só que eu tô lembrando que tinha muito medo que meus avós contavam Olá, eu sou o Romãozinho Lá na fazenda de minha tia, ele chegou lá, mas chegou arrebentando mesmo E ia dar banho nos meninos e buscava a bosta de cavalo e punha na água E buscava capo de teia quente e punha no pé das empregadas Os trabalhadores estavam à noite quentando fogo lá na varanda Um fogão de lenha Ele vinha com a moenda de engenho muito grande e punha em cima do fogo E pra tirar a moenda de engenho tinha que derrubar a parede pra pôr a moenda pra fora E ia no curralo, abria a porteira e punha o gado pra fora E então, sabe desse jeito, o raqueiro sofria com ele lá Pô cara, foi bem legal essa história Bacana, bacana pra caralho Também conheço uma A nossa vida é de uma mulher Ela perdeu o filho dela Uma noite Ela ficou andando Por aí, vagando pela noite Procurando pelo filho E ele diz que essa mulher também fez um pacto Que seria do... da alma do filho dela e tudo assim É, eu fiquei sabendo isso também OU, o que foi isso? Alguém viu meu filho! Pô, meu filho Você explicou? Não, nada, você explicou isso, velho Meu Deus OU, o que foi isso? Ai, tô com medo Caramba, velho O que é aquilo ali, velho? Eu encontrei o meu filho Diga oi para mim, meu querido Não seja mal educado Olá Oh, tô louco, velho Pô, é muito escuro aqui Não, nada, não tenha Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.